Vendo como agora soube, vacia-me Preciso tanto convidado ao pior que eu sempre já Eu quero que você foi, tu é filho Tu é filho, tu é filho Não quero mais viver pra mim Quero viver pra te servir Nada me importa mais Eu quero te beijar Eu quero que a vida me dê Quem eu vou pra mim Senhor, eu quero que você foi, tu é filho Senhor, eu quero que você foi, tu é filho Senhor, eu quero que você foi, tu é filho Ah, eu quero que você foi, tu é filho Eu quero que você foi, tu é filho Não quero mais me deixar de mim Não quero mais me deixar de ser mim Não me importa mais O que eu te peço Ai, Jesus Não quero mais me deixar de me deixar Em meu altar Tu és lindo, tu és lindo Tu és lindo, tu és lindo Quero mais me deixar de me deixar de ser então Eu quero mais me deixar de ser comigo Quero mais me deixar de ser mim Não me importa mais Por que eu vou te deixar de ser Eu quero minha vida entregar Amém. Amém.